Bom dia. Eu já imagino que ele disse assim, meu Deus, e ela já chegou, foi chegando aqui, dizendo aqui pra mim. Ô minha gente, olha, eu sempre gosto de falar também, vocês dizem sempre assim, ah, a Carla é feminista, ah, porque a Carla é não sei o que, ela só fala das mulheres. Não, a gente entende da importância das famílias, o quanto que é importante a gente estabelecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, o respeito, né, entre os gêneros, gente. Então assim, nós mulheres, jamais estamos dizendo que nós não precisamos dos homens, da mesma forma que os homens também precisam das mulheres. Na verdade, nós precisamos uns dos outros, né, o que a gente precisa estabelecer é que nós mulheres podemos ganhar igual aos homens, ter o mesmo salário, nós lutamos pelo quê? Pelos mesmos direitos que os homens têm, apenas isso. Nós não queremos dizer que os homens não têm importância, pelo contrário, que seria de nós, se não existissem os homens, né? Eles são os nossos companheiros, então a gente precisa realmente desestruturar, acabar com esse machismo que é enraizado e que só tem feito mal aí para várias gerações, a prova disso que a gente vê. A violência contra a mulher aumenta a cada dia, o que é um absurdo. E por que que isso acontece? Porque a criança, ela vê ali o pai o tempo todo agressivo com a mãe. Quando ela cresce, ela acha que aquilo é normal. Por quê? Porque antigamente era normal, as pessoas achavam normal um homem agredir uma mulher. E graças às mulheres feministas, graças aí aos movimentos de mulheres, hoje nós temos políticas públicas voltadas para as mulheres. Inclusive, temos várias mulheres, hoje no mercado de trabalho, trabalhando em ambientes extremamente machistas, por exemplo, como o teu. Sim, sim. Não é? E na minha equipe mesmo tem. Várias mulheres trabalhando, né? Isso, e tem vaga aberta para mulheres na equipe. É isso aí, gente. Então, a gente precisa abrir a nossa mente e se unir cada vez mais, porque a gente, nessa união, a gente vai fazer toda a diferença. Mas me conta, o que você trouxe aqui já para iniciar o nosso sextou aqui do nosso revista Meio Norte para a gente? Você vai fazer alguns drinks diferenciados, né? Sim, é sexta-feira, a temperatura da nossa cidade elevando, nossa Teresina quente. Então, eu estou aqui com drinks refrescantes. Então, bora lá. Vamos começar fazendo qual aí? Vou começar pelo drink aqui, que é o New Life, que é o meu drink autoral, que vem fazendo sucesso na noite de Teresina. Eita, André, pois me conta aí como é que faz para fazer esse drink bem diferenciado. É um drink autoral, é uma receita diferenciada que a gente tem. E quando eu criei esse drink, eu pensei muito no Brasil, é um país tropical, e ele vai na receita maracujá, calda cítrica de manga, limão e manjericão. Ah, então eu devo amar, porque tudo que é cítrico eu gosto. Pronto, pois vamos lá. Vou preparar aqui o New Life para iniciar a nossa sexta-feira. Não dá para fazer um drink se não tiver uma coqueteleira, né? Isso. Tem que ter. Tem que ter uma coqueteleira para a gente fazer aí o preparo desse drink. Esse são os xaropes? Aqui é a nossa calda cítrica de manga, que é o ingrediente básico do nosso drink. Ela é feita com manga e limão. Então ela é bem orgânica. É bem orgânica. A gente se preocupa muito com essa questão do orgânico, né? A gente não usa nada industrializado, né? Tudo é natural. Nossos xaropes, as nossas caldas e o principal, fruta. Tudo fruta, não tem nenhum produto pelo meio. Tudo bem natural, viu? Vou iniciar aqui com o nosso New Life. Ok. Anderson. Foi tu, Anderson? Vou fazer desculpa que eu não vi. Foi você? Foi tu, Anny? Fala, Luana. Foi quem aí? Não vou mandar drink para vocês. Então, lembrando os ingredientes, maracujá, calda cítrica de manga e suco de limão. Hummm. O destilado que a gente usa nesse drink é a vodka. Você já vai querer colocar para eu beber essa hora da manhã mesmo? É, vamos iniciar com o pé direito, é sexta-feira. Já pensando aí no final de semana. Tu já está pensando mesmo para eu fazer aqui o programa. Olha, deixa eu olhar aqui para ti, André. Não, mas pode só degustar, né? Para ir de leve, né? É só para poder sentir. Isso, pode só degustar. Não precisa se preocupar. O drink completo eu mando para a Luana, que a Luana pode. Vamos lá para o shake. Enquanto ele vai mexendo aí, vamos falar do Nasci para Ser Desci, esse musical que vem aí, uma das maiores artistas brasileiras, que será eternizada. Boa, e o drink está aqui. Finalizado. Qual o nome desse drink? New Life, Vida Nova. Ah, Vida Nova. Ai, que delícia. A ideia é essa. Ai, gente, mas é bom. Pronto. Para iniciar, vem aí a sexta-feira. Eita. Ainda bem que você botou pouca falta. Ai, que delícia. Amei. Pronto, muito obrigado. Ai, gente. Mas é bom, né? Qual vai ser o próximo? O próximo, vou fazer um drink, que vem fazendo muito sucesso, atualmente na internet, principalmente no sul. Mas como ele é bem refrescante, eu aproveitei para trazer. Ele é com um bitter italiano, que é um aperitivo, que se chama Campari. Então a gente vai fazer ele, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Inclusive, você estava fazendo aqui os drinks, eu já estava me lembrando da micarina, né? Porque você estava me falando que durante esse período da micarina, o último drink aqui rapidinho, a gente precisa de um copo bonito, gelo. Bastante gelo. E vamos deixar a vodka agora de lado. Vamos usar outra bebida, que é o Campari. Campari. Campari Tonic, o nome desse drink. Você vai adicionar 50 ml de Campari. Muito fácil para você fazer em casa, no seu final de semana. 50 ml. Aí você vai adicionar suco de limão. Campari com limão combina, né? Combina muito. Limão combina com tudo, né? Com a coquetelaria. Aí você coloca em torno de 5, 10 ml de limão. E água tônica. Ai, água tônica. Amo. Leva aí a refrescância aí para essa taça. Eu estou com sorte hoje, viu? E por falar em sorte, a gente tem um VT aí do Assim e Ganho. Não é isso, Aline? Vamos colocar. E olha só, mais um momento de entrega. Uma entrega poderosa dessa moto zero quilômetro Honda. Como a gente sempre anuncia, são dois prêmios. 10 mil em um cartão de débito para você gastar como quiser. Como também uma moto Honda zero quilômetro. A Ravena é a vencedora desse último final de semana. Você tem que fazer como ela e já adquiriu seu plano para o próximo sorteio, que já é sábado agora. Olha quem está aqui. A moto dela, gente, que está um pouco já cansada, já tem uma certa idade e tudo. Está com algumas marcas de uso, que a gente sabe que é normal. Ela já colocou, inclusive, a venda. Quem quiser comprar, pode comprar. Mas eu vou dizer para você, faça como ela, faça o plano ouro. Para você ter a sorte grande, assim como a Ravena, e levar uma moto zero quilômetro. Ela disse que sempre participou de sorteios. Mas agora, esse sorteio valeu a pena, hein, Ravena? Qualquer um dos dois prêmios que viesse, para mim, eu estaria muito alegre, com certeza. Agora, o segundo prêmio, que é a moto, se for para escolher um dos dois, eu escolheria a moto. E você já tinha algum meio de transporte? Sim, tem uma moto 2014. Uma moto já que, de vez em quando, apresentava problemas mecânicos devido ao tempo. A bichinha já tinha uma certa idade, estava na hora de passar para frente. Estava meio castigada. Você vai fazer o que com ela, então? A antiga, eu vou vender e vou ficar com essa maravilhosa aí, de 160 cilindradas. Vou ficar com ela e vou vender a antiga. Isso, está aqui, ó. Entregue a chave da sua moto zero quilômetro. Vamos lá? Olha aí, ligue lá, fique à vontade. É toda sua, viu? E você que está em casa, faça como a Ravena, faça como os nossos vencedores. Moto zero quilômetro. E ainda, o outro prêmio, que é o nosso primeiro prêmio, que é 10 mil reais do cartão de débito, para você gastar como quiser. Então, aproveita e segue essa dica aí especial. Olha, já ligou. Aê, pode sentar, pode pilotar. Dá uma ré para a gente ver aí, como é que é. A amiga está falando isso. Vem cá, amiga. Vem cá, me conta aqui. 160 é a primeira. É a primeira, viu? Eu usava a 125, a 50, que eu já tive a 50. Agora, 160 é a primeira. Que avanço, viu? Você ficou mais bonita em cima dessa moto. Ah, é verdade, que ela é linda, né? É isso que eu tenho que fazer. É, duas baldades na sua tela, passando aí na sua tela. É isso aí. Então, já faça como ela aí. Tenha sorte, acredite nela, assine e ganhe. Encerrando o programa, que delícia, né? Deixa eu provar aqui. Enquanto isso, manda beijo aí. Manda um abraço para todos da minha equipe, minha família e meu filho Pedro. Ai, que delícia! Ai, que delícia! A campare não, mas esse aqui... E muito fácil de fazer. Só campare, alícica, limão e alecrito. Delícia, ó. Já coloquei o Instagram dele aí na tela. Obrigada, eu volto mais vezes. Com certeza, eu que agradeço. Eu que agradeço também. Primeira vez de muitas que você virar, tá bom? Obrigada mesmo pelo carinho, tá certo? A gente vai encerrando o nosso programa de hoje, claro, com essa menina linda. Clarinha, obrigada por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço o convite. Gente, que programa maravilhoso. Que mulher maravilhosa.